Música Olha, a categoria 15, que é a largaria garotada, já vejo ali o Antoni, a planta da cidade de Assum, larga na ponta, na 22 Na 101, Antoni Pietro, passando ali o cavarrei, com depois dele o 10 e o filho Na número 4, tem o garotinho Silas, e também o Pedro Lucas, largaram exatamente em 6 atletas da categoria Mirini A liderança vem nas mãos ali do garoto de Assum, Antoni, na 22, depois daí tem manutenção geral Capricho na manutenção, ok pessoal? Capricho na manutenção, que é depois daí Categoria Mirini, a liderança vem nas mãos do garoto, o Antoni, atleta de Assum Aí o Antoni Pietro, o Pietro de governador, o segundo, o terceiro, o Cássio Silvio Passando aqui o Calmarreico, Calmarreico ali é o quarto, o quinto, é o Pedro Lucas e cadê o Silas? Cadê o garoto da gente? Conta ali o garotinho Silas Manuel, aí o Silas Manuel é o top 6 Largaram 6 pilotos, permanecendo na pista todos os 6 Ali temos o Muzão, foi na liderança da prova, o Antoni Hitler, da categoria, trazendo ali a categoria Mirini O Antoni, o segundo, é o Antoni, olha, o Antoni Pietro é o 101 Antoni e Assum é o top 2, o terceiro desce o fim O terceiro desce o fim Enquanto isso, passando aqui o Calmarreico, passando aqui o Pedro Lucas, atleta da Naldil, motopeças Foz dele, o atleta Silas Manuel A categoria Mirini é a garotada e pilotos, se eu não me engano até todos, né Zezé? Esse aí desce, é até 12 Até 12 anos eles vêm acelerando, tá ali o irmãozinho do Calmarreico, na número 0, ele que é dependente de Ananias E aí desce o fim A liderança nas mãos do Antoni Pietro Aí o Antoni, na 22, é o fim do Ronaldo Motto É a 2, top 2 O terceiro desce o filho Desce o filho é quem vem ali, rápido, tentando chegar Nos pilotos, passando ali também O Silas Manuel e o garotinho Pedro Lucas Olha, quem tem que tomar cuidado aqui na categoria Mirini é o Antoni Pietro, porque... Agora, o João Antoni chega nele Fora, é o Nécio Filho, é o DC, Nécio Filho Qualquer joguia do Nécio Filho, o Nécio Filho poderá ultrapassar E só faltou o Murilo nessa categoria Só faltou o Murilo Sua categoria tá aí, viu Ô Cleber, é pra ter traga a número 50, meu irmão Era pra ter trago É a categoria Mirini É a garotada da Mirini, passando ali o garoto da Hermon Motto O Silas Manuel Quem vem ali levando bandeira azul é ele Já tem que abrir, olha ali a experiência de abrir Deixa a passagem pra top 1, 2 e 3 Tem que os dois do Antoni ali no pega Governador do Centro de Rosado É o líder Governador vem da liderança O top 2 é o garotinho de azul Na terceira colocação, quem vem é o DC, Nécio Filho Alô, DC, o Nécio Filho tem chances reais ali de estragar a festa dos dois O Reiko pilota isoladamente na quarta colocação Salete tá ali com o pequenininho, né Salete? Tá ali eles, ó E aí, garotão? É o irmão do Reiko Atleta de Tendente Ananias O pinto é Pedro Lucas É o pinto Naldinho, é o Naldinho motopeia Traz o Curutu E pra fechar, o garoto de Caicó O garoto da Hermon Motto É o Silas Manuel A categoria, a gente vem para uma manutenção geral de pinto Vamos deixar a pista confortável Porque terminando a categoria nós vamos diretamente para a MC2 Master e a primeira matéria pontuada da U MC2 Master e a primeira matéria pontuada da MC2 A gente já recebeu o rio A categoria Master na pista, vamos mais É apenas categoria única E eu agradeço aqui a Maria Helena de Olho d'Água, também a secretária, a Keira Queiroga Obrigadão pelas ambulâncias E meu amigo Raimundo juntamente com a vice-prefeita Celcini estão ali Raimundo tá ali, tá preocupado, tá no arreio né Raimundo Curtindo é os melhores do motocross É motocross e o marizal Raimundo, Celcini coloca na agenda lá viu pra gente E a Viçosa em 2024 fazer um evento lá Tá precisando Estamos prontos Categoria Pró é logo mais Depois aí vamos diretamente para a manutenção e decisões Antônio Pietro agora vai pegar um pouco de trânsito O João Antônio vem assomentando a 22 de distância Cécio Filho fica um pouquinho mais pra trás ali E vai tentar administrar a sua terceira colocação Em nome da Sobretor Radical do INNC Registra tudo A classe MX2 já prepara MX2 são motocross Quanto de criança A garotada da menina acelerando A garotada da menina acelerando Estamos se defendendo Abrindo os instantes finais E o outro agora vai passar toda manutenção de pista né Zezé Vamos deixar a pista chique para os finais das categorias Vamos deixar a pista chique aí para os finais das categorias Um abraço aí para a galera de Itaú Para o nosso vizinho lá da cidade de Apodi Um abraço irmãos É nem que eles matam aqui viu Um abraço Não perde nenhuma Zezé depois vou mandar o áudio para você aí Olha aí o Antônio Pietro Sendo observado pelo João Antônio O João Antônio já mostrou a 22 a ele Enquanto isso 10 de 5 no final da na 14 Exatamente no topo 3 A 4ª colocação é do Reiko Da 1 Reiko Veio ali na sua tradicional nacional Enquanto isso A categoria nacional pro ao público perguntando Larga novamente Como a MC3 E a classe MC1 larga 2 vezes A mesma faca de última volta Alô João Antônio Você tem apenas uma volta Para dar aí Um cheque mate Do Antônio Pietro Essa é a que equivale a liderança da categoria Mirim E o Murilo ali fica só me fezando Murilo fica só me fezando É a categoria dele Tá com vontade de acelerar É a categoria dele É a Mirim É a equipe Vinícius Motopeças Que vieram hoje curtir Um dia diferente Mas eu tenho certeza que os pilotos que vinham Era estar acelerando Certeza disso Enquanto isso a placa de última volta É aberta para líder e vice-líder Desce o filho ao topo 3 em ser pressionado Líder e vice-líder Abrindo aqui a última volta Vão ali para Exatamente receber a sua sonhada Quarticulada Antônio Pietro Líder da prova Matheus Silas Cadê o garotinho Silas Manuel EGN Suporte Hermon Motes Acelera aqui tentando Tirar a vantagem E aí Bricelli Croix Um abraço meu irmão É a categoria Especial Mirim Vem para ser campeão Juntos impressiona ele Olha a chegada dos garotos O Pietro não pode errar O Pietro não pode errar O Pietro não pode errar Deixa eu ver Epa Vá Em todos estes anos Nessa indústria vital Isso é a terceira vez que me acontece Um minuto Antônio e João Antônio Fiquem os dois Eu vou saber quem é o campeão Vá Vamos para o Vá Detalhe público O que vale é a ponta da roda de azeira Olha aí Exemplos aplausos para ele Aplausos para a garotada da categoria Repio Da categoria Mirim Vamos para o Vá Hudson What's up Hudson What's up Parabéns Pietro Vamos ter um tiratema ali Deixa só minha direção de prova Vai lá quem é Aplausos 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 Aplausos